Bom pessoal, vamos mostrar, trabalhar com esse trator aqui na graduadora, depois de feito o remap. 4.707. Massa e fergus. A gente tirou o conjunto frontal, está sem água no pneu dianteiro, só pendurados os 4 P's ali na frente. Vocês podem ver um gradão da Tatu, 14 discos, por 28 polegadas. Está aí, GA-ICR, o gradão. Esses pneus aqui, eu virei o bico para cima, está até aqui assim, cheinho de água. Já é uma grade que tem uns P's aqui dentro. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Uma vez, achei que tinha um barulho fantasma, eu cortei aqui para ver o que tinha aqui dentro. Se vocês procurarem no canal, vocês vão achar. Está aí, a grade. Aí nós vamos trabalhar, fazer média de consumo. Depois eu conto para vocês como é que foi o desempenho. Pessoal, eu vou trazer alguns resultados para vocês aqui do remapeamento do trator do 4707. Nós fizemos vários testes e ensaios de consumo de combustível por hora. Então, o remapeamento dele, segundo o engenheiro que fez a modificação, foi o Marcos, fez o trabalho aqui em casa. Depois vai estar o número dele aí na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato. Segundo ele, o módulo estava gravado em 74 CV, foi feito esse trabalho de melhoramento, foi para 104 CV a potência do trator. Então, as primeiras 14,8 horas que nós fizemos após o remapeado, foi só utilizada no rachador de lenha, puxada a lenha para estufa, para secar os nefumo, que a gente ocupa aqui na propriedade de eucalipto. Nessas 14,8 horas, foi gastado 39 litros de combustível diesel S10, que é utilizado nesse trator. Então, ficou um consumo médio de 2 litros 635 ml por hora. Depois disso, a gente fez pulverização, também vou deixar uma foto no vídeo só para vocês saberem, com qual pulverizador foi utilizado, pulverizador 850 litros. Foi feita pulverização no tabaco, com inseticida, e mais outras pulverizações, dessecação para a bulva e alguma coisa que eu fiz testas. Então, eu trabalhei 3,6 horas com o trator, também é considerado serviço leve, assim como a rachar a lenha e puxar a lenha, serviço leve. Essas 3,6 horas foi gasto 9 litros e o trator sempre trabalhando a 1900 RPM para dar as 540 RPM na TDP, que o pulverizador precisa. Então, consumo médio de 2,5 litros por hora. Depois disso, a gente fez na grade aradora, grade pesada, 14 discos por 28 polegadas, que vai estar o vídeo aí na sequência também. Foi feito a primeira 2 horas exatas. Foi 14,5 litros. Trabalhando em primeira simples, que o trator só trabalhava em quarta reduzida, agora ele consegue trabalhar em primeira simples, uma velocidade de 4,6. Nós estamos andando a média de mais ou menos 5,8, 5,9 km por hora. Já ganhou uma marcha. Potência e torque, sem dúvida, que ganhou também. Trabalhando em 1.650 RPM, né? Então, essas 2 horas aí, foi 14,5 litros de diesel, deu 7 litros e 250 ml por hora. Muito bom! Vocês podem olhar aí o vídeo meu, mostrando eu trabalhando um tempo atrás, reiterando o vizinho. Sendo que em um vizinho, trabalhando só em quarta reduzida, o trator gastou 11 litros por hora nessa mesma grada, antes de arremateado. E no outro vizinho, que era um serviço mais... estava mais ideal de você trabalhar, não tinha tanta umidade na terra. Estava indo melhor, foi 9 litros por hora. Então, vocês veem a economia que está dando aí e ganho de uma marcha, sem dúvida. Depois, nós fizemos mais uma hora na grada aradora, num terreno mais melhor de você trabalhar. Que ali, nessas 2 horas, foi um terreno muito compactado, né? Que após passar a grada aradora para quebrar a camada superficial do solo, estava muito compactado. E nós trabalhamos na pé de pato, que é o que eu vou falar aí, subsolador, né? Que a gente fala pé de pato. Então, essa 1 hora já trabalhando em uma condição mais ideal, foi 6,6 litros por hora. 6 litros e 600 ml por hora, nessa 1 hora que foi trabalhado. Depois disso, vai estar o vídeo aí também, vai emendar tudo, vai estar tudo na sequência. Foi feito 3,2 horas no subsolador, na marcha terceira reduzida, como eu já era acostumado a trabalhar. Porém, nas mesas 1.650 RPM, tranquilo. A terra era bem compactada, estava difícil de trabalhar. Podia trabalhar numa marcha a mais, mas a oscilação do subsolador era muita. Então, a terceira reduzida ali é mais estável no solo, ficando uma profundidade melhor, né? Foi gasto 20 litros de diesel. Nessas 3,2 horas, média de 6 litros e 250 ml por hora trabalhada. Aí, depois disso, a gente fez mais 2,1 horas na grade niveladora, que é uma grade Tatu, de 32 discos por 20 polegadas. Toda aberta, trabalhando na marcha sexta reduzida, nas mesmas 1.650 RPM. A velocidade de 8,8 km por hora, gastou 12 litros de diesel S10. Lembrando bem, sempre diesel S10 usando esse trator com injeção eletrônica. E o consumo médio deu 5 litros e 715 ml por hora trabalhada. O total de todos esses testes nossos, depois de remapeado, foi feito 26,7 horas. Todas elas fazendo média de consumo em diversos tipos de implementos. Então, foi gasto 101,1 litros de diesel S10 para 26,7 horas trabalhadas. Todos esses serviços que eu citei, deu média de 3 litros e 786 ml por hora. Ó, excelente! Quem quiser fazer armapamento, sem dúvida, pode fazer sem medo. É impressionante a diferença que deu no trator e a diferença de consumo. Aí, comparando com o nosso 4275, eu usei no distribuidor São José, o rotor duplo 1300, a marca dele. Usei no 4275 usando 2000 RPM, para dar umas 540 lá na TDP, né? É 1900, eu trabalhei em 2000 RPM. Considerado serviço leve, andando em terceira reduzida alta. Dá um 7.2 ali, utilizando a GPS para fazer a distribuição. Usei trabalhar 3 horas e meia com esse trator 4275. Foi 18 litros de óleo diesel. Vê que é considerado um serviço leve, né? Não tem peso nenhum, não está nem exercendo força o trator. Motor 4 cilindros, trator que é turbinado. Interculado e bomba aberta, 8%. Trator bom, econômico também, mas olha a comparação. 18 litros, considerando só serviço leve. Para fazer 3 horas e meia, deu média de 5 litros 140 ml por hora. Imagina se eu colocar esse 4275 nessa grada de arrastão. Ou na grada erradora, 14 por 28, né? Ou serviço de subsolador. O trator, consumo, não tem nem comparação. E o motor eletrônico agora é mapeado, ele ganha em questão de força, torque e desenvoltura, ganha longe do 4275. Está ganhando até no consumo. Aí o pessoal, às vezes, vai ficar com dúvidas sobre o consumo do trator. Vou deixar aí na descrição. A visita Coged Máquinas fez aqui na nossa propriedade e a gente comparou o consumo desses dois tratores. Motor 4 cilindros, injeção bomba mecânica, né? E o trator com injeção eletrônica, que é o 4707. Os dois tratores que nós temos aqui são massa e ferguson, né? Às vezes está alguém que está chegando agora aí no canal. Deu uma olhada nos vídeos aí para trás. O vídeo que eu fiz de consumo de diesel desse trator utilizando a plantadeira 7 linha. Esse ano já, logo nós vamos estar fazendo o plantio de soja. Vou fazer média novamente. Foi 7 litros aquela vez no vídeo, tá? E o vídeo também no YouTube. Então, vou deixar na descrição esse vídeo da visita que o Coged fez aqui em casa. Vou deixar o link do vídeo do consumo, que deu 7 litros por hora na plantadeira. E vocês tiram as conclusões de vocês. Beleza, pessoal? Continua assistindo o vídeo aí. Que vai estar mostrando um pouquinho do serviço do que o trator estava fazendo. Mais algumas explicações. Compartilha com os amigos aí. E sem dúvida, vou deixar o número do telefone do Marcos aí. Que fez o trabalho do arremateamento. O valor dessa modificação desse software e a gravação foi R$ 3 mil. R$ 3 mil para fazer esse melhoramento na questão do modo de injeção eletrônica. É espetacular, sensacional. Você que trabalhar num trator desse tipo aí arremateado, Você nunca mais quer saber do trator do tipo que ele era original. Dá vontade de comprar um trator novo aí. Você comprar nessa configuração aí. Modificar já na hora. Claro que, segundo a posicionária, acontece a perda da garantia, né? No período de um ano aí. Mas é a vontade de você, eu, como dando depoimento da desenvoltura do trator, dos benefícios que ele traz. Nossa, é sensacional. Faria sem dúvida nenhuma. Beleza? Continua o vídeo aí. Me segue, compartilha. Dá um joinha. Comenta o que você achou do depoimento. Tá aqui, ó. Aqui na nossa propriedade a gente costuma anotar tudo. Por isso, aquela vez foi... Fiquei muito grato em receber a visita do Algede aqui. Futuramente, ele falou que até ia voltar. Quem sabe, ele acompanha o meu vídeo aí. Interessa de vir mostrar mais alguma coisa. Vamos estar fazendo um monte de ensaios e anotações lá, futuramente, né? Beleza, pessoal? Valeu. Até mais. É, então antes nós trabalhávamos em quarta reduzida, que dava aproximadamente a velocidade de 4,6 km por hora, 4,7 e sempre em 1.800 km por hora. Dificilmente menos que isso, né? Agora aqui já vocês estão vendo o trator que está trabalhando em primeira simples, fazendo um trabalho bem melhor na velocidade de 5,8 km por hora. E é espetacular o desenvolvimento do trator. Já já vou experimentar dar uma volta com ele ali. Vocês vão acompanhar no vídeo aí. Ali o meu irmão está fazendo a gradagem e eu estava fazendo a filmagem. E aí, pessoal, vocês podem prestar atenção que tinha um barulho na grada. Esse é o peso que tem dentro. É umas peças, tipo, quase um, sei lá, que material, um concreto. O que é que é, vocês pesquisem aí no meu canal do YouTube e vocês vão achar. É o barulho fantasma uma vez eu filmei. E também percebam que o corte da grada nessa terra compactada aí é muito bom. Estava cortando muito bem. Bom, aí eu fui tirar a prova real dirigindo o trator, trabalhando em primeira, simples, a 1.650 RPM ali, gravado na rotação. O trator com um bom desenvolvimento, já estava subindo. Sempre a gente usa bloqueado ele para ir mais firme, para vocês podem ver no painel. Depois é só dar um toque no freio, ele tira o bloqueio. Olha o corte, a velocidade da grada e é sensacional. Tendo ciente que a velocidade ideal de trabalho de uma grada dessa é 6 km por hora, né? 1.6, 6 km por hora. Para fazer um corte, fazer um trabalho que é para que essa grada foi projetada, né? E aí vocês podem ver a foto do trator polvizador, que é o que eu falei e não comentei dos testes que foi feito. E aí eu estava utilizando, eu estava fazendo a subsolagem, né? O pé de pato é marca NETS, 5 astros, de um sondamento uns 70 cm, que deve estar calando no solo uns 45, sei lá, 50. E esse chame estava compactado, que a gente derrubou eucalipto ali, que é a verada ali, tudo pro lado da lavoura. E aí ele tenta andar com o trator, ficou um tijolo, como diz o outro. E o trator vai muito bem, ele puxava em uma marcha a mais e quarta reduzida, porém estava andando em terceira reduzida, que é a sensibilidade do hidráulico, estava trabalhando melhor, né? E para finalizar o vídeo, vocês vão ver mais uma foto do trator polvizador e do semiador. Valeu pessoal, até mais! Tchau! Obrigado.